A gente fala agora sobre o direito à comunicação. Embora sejam importantes os veículos para a promoção da diversidade e difusão de informações locais, as rádios comunitárias continuam sendo alvos de ações repressivas do Estado brasileiro. Pensando em oferecer auxílio para comunicadores e comunicadoras comunitárias, a ONG Artigo 19 lançou o guia Rádios Comunitárias, o que fazer diante de ações de fiscalização e processos judiciais. A nossa repórter Vanessa Nakazato foi conhecer uma rádio comunitária e também traz mais informações sobre esse guia. Acompanhe. E agora até o meio dia, frequência do SESC com o Renatinho. Bom dia meus amigos, meus amigos, bom dia para São Caetão do Sul. É com essa animação que todas as manhãs, há 17 anos, o seu Renato abre o programa Sequência de Sucessos. Ele e mais 21 locutores voluntários se revezam aqui no estúdio da Rádio Heliópolis durante a semana para tocar músicas, dar as principais notícias do dia e principalmente passar informações sobre Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo com 200 mil habitantes. Quando no Liga ou veio aqui no nosso portão, a gente atende com o maior carinho, divulga, principalmente em documentos, animais perdidos, crianças perdidas. A Rádio Heliópolis é uma das 4.500 rádios comunitárias regulamentadas em todo o país. São rádios sem fins lucrativos, com potência de 25 watts, ou seja, que tem alcance de 1 a 3 quilômetros quadrados e que tem como principal objetivo prestar serviço à comunidade. Nas rádios comunitárias, a gente tem uma potência muito grande nas nossas mãos. A Rádio Heliópolis foi fundada em 1992 e só conseguiu a concessão 16 anos depois, em 2008, na gestão do presidente Lula. Dois anos antes de receber autorização da Agência Nacional de Telecomunicações para funcionar, havia sido fechada pela Polícia Federal, acusada de pirataria. Não existe uma operação clandestina, inclusive porque várias dessas rádios buscaram a regularização, já apresentaram os seus pedidos de licença, mas não tem os seus projetos analisados. Então, elas foram até as autoridades e pediram esse reconhecimento. No entanto, foi essa burocracia, essa demora que as empurrou para essa ilegalidade, como eles assim consideram. É para ajudar as rádios comunitárias a se defenderem de abusos do Estado, que a ONG Artigo 19 acaba de lançar este guia virtual. Ele explica, por exemplo, como se regularizar, quais ações fiscais da Anatel e da Polícia Federal são consideradas violações de direitos e como recorrer de processos criminais. Existe uma legislação específica de 98, que regula esse setor. No entanto, elas passam por diversos tipos de desafios para operar. Na prática, é muito complicado. Então, uma burocracia excessiva para conseguir a outorga, para conseguir a licença. Depois, eles sofrem com uma fiscalização bastante intensiva, desproporcional e mesmo abusiva. E isso culmina na utilização de processos judiciais. O guia é importante para a parte orientativa. Nós vamos fazer aqui de tudo para que os nossos locutores tenham conhecimento disso, para ficar muito bem informado, para que quando acontecer, num dos programas, porque não tem data, nem dia, nem hora para isso acontecer, mas eles estando orientados, com certeza a rádio não vai fechar.